Bem organizar o meu material escolar junto comigo Oi pessoal, tudo bem? Tudo belezinha aí? As aulas estão voltando Infelizmente, gente Gente, eu não acredito que as aulas já estão voltando Eu tô bem triste, porque as férias passaram muito rápido Agora já tem aula de novo Tô magoada, queria mais tempo pra descansar Mas, como nem tudo são flores A gente precisa organizar o material escolar E vocês vão fazer isso junto comigo hoje Mas antes de começar o vídeo, já vão deixando muitos likes E se inscrevendo no canal aqui embaixo Então, vamos lá Bom pessoal, como eu cuido muito bem do meu material escolar E eu mostrei pra vocês o que sobrou do meu material escolar Não tinham tantas coisas que precisavam trocar Então, vocês vão ver que eu não vou repor muita coisa Mas eu, o meu estojo, por exemplo Eu não abri ele depois daquele vídeo Então, eu não organizei nada Então, algumas coisas que eu acho que eu preciso repor Já que trouxe aqui Vamos começar pelos bolsos da frente Que aqui, normalmente, eu coloco um lenço de papel O lenço de papel, no caso, você tirou? Tá aberto, então eu vou deixar em casa mesmo Pra eu usar aqui em casa Mas, uma coisa que eu queria colocar aqui fora Que já tava na minha mochila, mas tinha caído E aí eu quero colocar de novo Que é esse chaveiro aqui Que tem uma foto Instax minha com os meus primos E eu adoro esse chaveiro, gente Porque ele cabe certinho A fotinha da Instax E aí, ó, vou pendurar aqui junto com o meu macaquinho Peraí Ai, gente, tá difícil Pronto Olha só que fofinho, gente Então, já que nesse bolso aqui A gente não vai colocar mais nada, né Depois eu vou colocar o papel Vamos pra esse outro Que eu vou colocar a minha calculadora Que, gente, eu quase não uso essa calculadora Mas eu levo por precaução Então eu vou botar nesse bolsinho Em que ela já estava Aqui, no lugarzinho dela Que ela cabe certinho Olha aqui, gente Certinho E aí, eu vou colocar também a minha chave de casa Que é essa daqui Que tem esse chaveiro lindo Da Disney Gente, esse chaveiro maravilhoso E aí eu vou pendurar aqui Nesse negocinho Pra pra chave mesmo Porque aí eu não pego com a chave aqui no meio, né E aí Essa bolsinha tem O meu Os meus post-its, né Gente, a minha mãe fica zoando essa bolsa Porque É do meu irmão, na verdade, né Eu nem sei pra que que servia, né Era do Guilherme isso aqui Não, papai ganhou com alguma coisa Alguma coisa que ele foi Do meu pai isso aqui Mas é engraçado Minha mãe ficava me zoando Ela falava Você vai levar os post-its nessa bolsinha Gente, é uma briga bolsinha Que eu achei que cabia Que eu não usei tanto Só esse roxo que eu usei mais Assim E esse amarelinho O outro Até que bem novinho Então vou deixar aqui E tem os outros, né Que são marca páginas, ó Então Vou deixar Eles aqui dentro Gente, gente, agora não vai caber Tem que deixar aqui Não pode nem tirar Não pode nem mexer Nesses post-its E vou pendurar Aqui junto com a minha chave Porque Ele fica, tipo Soltando também na mochila E aí depois pra achar Eu, ó Então vou colocar aqui E eu só jogo aqui dentro E aí uma coisa Muito importante Nesse bolsinho É a minha necessaire Que eu acho que, assim, gente É a coisa que eu mais uso na escola Não é nem o estojo Brincadeira, gente Nessa bolsinha Tem várias coisas De maquiagem Já postei pra vocês No outro vídeo Mas tem uma coisa Tem esse blush aqui Que ele tá quebrado, né Que eu uso ele Ele tá bom pra usar Mas ele tá quebrado Eu falei, gente Eu quero levar o blush quebrado Pra escola, né Olha aqui Aí eu vou trocar Eu vou colocar esse daqui Que é um blush líquido Da Elf É o Halo Glow E esse blush é maravilhoso E aí eu já tô levando Daqui o pincelzinho Então, também Então tá tudo certo E eu consigo passar de boa O gloss Eu vou adicionar Eu já tenho esse daqui, ó Na minha necessaire Que é esse Lip Oil Da Sephora Que é muito delícia de passar Mas eu adoro Nivea, gente O Lip Balm da Nivea E aí, ó Eu comprei esse daqui da Mini Muito lindinho Que é de uma coleção nova Lá aqui Tem do Pato Donald Da Margarida E aí tem da Mini também E ele é vermelhinho, ó A gente adora Rassar isso aqui Esse aqui é de cereja E vou colocar ele aqui dentro também Porque hidratante labial Nunca é demais, né, gente Então vou colocar aqui Na minha bolsinha também E aí, só pra mostrar pra vocês Aqui tem Body Splash Um creminho De mão Que eu vou deixar os mesmos Porque, né Tá bom ainda O meu enxagou de bucal Que eu nunca uso Por isso que ele tá assim Eu acho que eu já dei Esse enxagou de bucal É tipo um ano e meio Porque eu nunca uso ele Eu sempre esqueço E aí tem a minha pasta A minha escova de dente Que tá aqui dentro também A mesma Esse rímel daqui Eu também não vou trocar Porque ele tá Gente, ele tá até meio limpinho, ó Provavelmente o rímel Fica meio sujo a embalagem, né Mas, ó Ele tá bem bom Então vou deixar ele aqui também Tem um lencinho aqui Que também tá cheio Eu sei que eu tivesse que trocar esse Mas não Então acho que tá bom, né Ah, e vou adicionar também Esse pentezinho de sobrancelha Que é muito útil Dá pra pentear os cílios A sobrancelha E eu tinha esquecido De colocar ele na minha mochila Então vou colocar ele aqui na necessaire A necessaire vai continuar a mesma Porque ela é muito boa Que dá pra ver o que tem fora Assim E não sei explicar, gente Eu só gosto dela Então vou colocar ela aqui nesse bolso Aqui do ladinho da minha calculadora, ó Esse primeiro bolso ficou assim Então bora pro próximo bolso Que é o bolsão, né O maior aqui E assim, gente Vamos começar Tirar esse blush aqui Que eu não vou levar Eu vou começar colocando Esse caderninho Que eu não lembro se eu mostrei pra vocês Mas eu tava levando no começo do ano Aí eu parei de levar E aí eu até que escrevi algumas coisas Já tirei as folhas que eu já tinha escrito Agora eu deixei ele novinho E aí eu parei de levar E eu me arrependi Porque às vezes eu precisava de outra coisa E agora lá na minha escola Já não pode mais usar celular No meio da aula e tal Aí eu falei É melhor eu pegar o caderninho Então eu vou levar Ele tá super fininho Porque eu arranquei um monte de folha dele usada Mas ainda dá pra usar bastante, ó Então eu vou levar ele Vou colocar aqui na minha mochila Aí falando em caderno O meu caderno, né É o mesmo Esse daqui E assim, gente Eu tenho uma organização meio louca Das minhas matérias Porque nesse caderno Eu vou mostrar pra vocês Tem matemática A Dá pra ver aqui nos divisores, ó Matemática A Matemática B Química Não Química A Química B Física A E Física B Então assim São todas essas matérias As matérias mais fatinhas, né gente Mas enfim Esse daqui é o caderno dessas matérias E aí as outras matérias Eu coloco em outro caderno inteligente Só que eu só levo um Porque ficar levando vários Não dá, né gente Pelo amor de Deus Então eu levo só um E levo folhas na minha pasta Porque aí quando Tem alguma matéria Tipo, sei lá Geografia Que não tá nesse caderno Aí eu pego a folha Que tá na minha pasta Escrevo E boto de novo na pasta Na divisória da matéria Então tipo Eu coloco geografia Tá vendo? Aí eu coloco aqui A folhinha de geografia E quando eu chego em casa Eu boto no caderno Entendeu? Tipo assim, ó Olha aqui a de história Eu tenho uma de história aqui, ó Tá vendo? Então eu não preciso levar Os dois cadernos Até porque se eu tivesse que levar Eu já ia levar mais peso ainda Porque uma coisa Que eu ia falar pra vocês Aqui vocês estão vendo Que eu não tô com a minha postila Porque eles vão entregar Uma nova lá na escola No primeiro dia de aula Porque a minha escola É por bimestre, né? Então a gente vai receber A postila 3 Já que a gente tá no terceiro bimestre Então eu nem vou levar A minha antiga Porque eu acho que nem vai precisar Eu vou levar só a minha pasta Que é a mesma E no caderno também Que é o mesmo Mas eu vou colocar Novas folhas Na minha pasta Não coloco no caderno Porque eu uso Pra várias matérias Como eu disse pra vocês Eu preciso colocar Elas aqui na minha pasta Porque eu acho que eu tenho Só uma folha nova Olha aqui, gente Só uma folha nova Então eu vou colocar mais, né? Porque, assim Nem sei como vai ser O primeiro dia de aula, né? Primeiro dia de aula Mas com certeza A gente já vai começar A fazer as coisas Então esse daqui É o meu bloquinho de folhas Esse daqui, aliás Eu tive que comprar Porque, gente No ensino médio Eu tô escrevendo tanto Mais tanto Não imaginei que a gente Fosse escrever tanto A gente quase nem usa a postila O caderno A gente usa o tempo Inteirinho E aí Eu usei todas As minhas folhas Eu tinha muita folha Do carderno inteligente E eu acabei com todas Aí eu comprei esse outro Pra repor E vou levar aqui Algumas folhinhas Pro primeiro dia, né? Depois eu vou repondo Mas, ó Peguei esse bloquinho Aqui de folhas E vou colocar aqui dentro E prontinho Agora eu vou colocar Aqui na minha mochila Eu coloco a minha pasta Aqui nessa divisória Porque na minha mochila Tem essas divisórias, ó Eu não uso essa daqui Da frente Porque eu não gosto Mas essa daqui Eu gosto pra colocar A minha postila E meu caderno Vou colocar assim Que aí não fica Junto na parte do estojo Aliás, eu vou colocar Essa minha agendinha Aqui também, ó E aí Agora vamos pro estojo Que eu acho que é a parte Mais legal, né, gente? O meu estojo Eu coloco naquela parte Aqui que eu mostrei pra vocês, né? Que aí ficou esse espaço Pra colocar o meu estojo No caso, né? E aí Aqui dentro Tem muitas coisas E as canetas Gente Tá bom Essa não era a ideia A ideia era ficar já organizado Mas pelo menos Eu vou ter que organizar de novo As canetas Estabilo Eu vou deixar as mesmas Porque elas estão ótimas Então E já tá com o meu nome também Então vou deixar aqui Aí Eu tenho esses marca-textos Aqui Que eu estava levando, né? Mas A cor azul e a verde Estão falhando Então eu resolvi trocar Por esses aqui Que são Eles são de outra marca Mas é a minha cor, né? Ó Eles são muito fofinhos, gente Porque tem desenho Olha aqui Muito bonitinho E eles Tem essa ponta De marca-texto E a ponta De canetinha Eu adoro esses aqui Eu tenho outros Tinha outros que eu levava no passado Aí esses dois aqui Eu tinha muito novos Então eu vou juntar Com essas outras cores Que não estão falhando Então Vou colocar Eles aqui daqui a pouco As brush pens, gente Estão Ótimas ainda Muito boas E eu adoro Olha, gente Foi uma aquisição muito boa Que eu fiz esse ano Porque Eu não levava brush pens Ano passado pra escola E esse ano Eu comprei esse kit E eu adorei Porque elas são muito boas Essas canetas Ó, a ponta delas é assim Ponta-pincel, né São muito boas pra fazer título E tem as cores que eu uso Pras matérias Então Eu gostei muito De ter comprado essas aqui Não vou tirar do meu estojo Agora As canetas, gente Essas duas aqui Que eu já tô vendo Estão com a tinta Literalmente acabadas, né Olha só Não tem mais um resquício Então eu já vou jogar elas fora E aí vou levar essas duas aqui, ó Essa daqui É da CIS Gel Ela é azul, mas Tudo bem, gente Ela é de gel E tem essa daqui Que é preta também Caneta esferográfica normal E aí eu só vou repor Porque eu já tenho essa daqui É tipo estabelo, sabe Que é preta E aí eu uso também Aí, gente Vou ficar com, na verdade Três canetas azuis, né Porque, ó Já tenho essas duas aqui E vou colocar mais essa Mais caneta nunca demais, né Porque vocês viram Que eu escrevo bastante Então, ó Pouquinhas canetas, gente Minha lapiseira A mesma Ela tá muito boa ainda Só isso daqui, né, gente Com a estadinha Tá sofrida Mas eu só vou trocar ela No final do ano E aí, grafite Ainda tem bastante E isso é uma coisa Que eu acho muito engraçado O grafite dessa lapiseira, gente Parece que é infinito Eu acho que eu troquei O grafite dela uma vez Não gastei nada do grafite E aí, outra coisa Que eu vou trocar É a minha borracha Porque essa daqui, gente Eu acho que eu já troquei Mais duas vezes Nessa primeira metade do ano E olha como ela já tá Gente do céu A borracha sempre é a mais coitada, né Então eu vou colocar Essa daqui Novinha E eu vou levar No plastiquinho já Né, gente Pra não sujar, né Antes de eu começar A usar lá na escola Então eu vou levar Lá no plástico E a cola E o branquinho Eu vou levar o mesmo Porque o branquinho Eu troquei recentemente Eu troquei antes De acabar as aulas Porque eu tava precisando, né E aí o meu acabou Enfim Então eu já troquei ele E a cola também Não uso muito Então eu vou deixar a mesma E a régua também, né, gente Não tem por que trocar uma régua Então vamos colocar tudo de novo Aqui no estojo, né Vou colocar aqui A régua A cola Vou colocar aqui Eu tenho uma colocação De um jeito Pra colocar as minhas coisas, né O branquinho A borracha Aí Eu coloco Os marcatextos As brush pens E aí depois Coloco as canetas normais E a lapiseira Vou colocar aqui E aí vou colocar aqui O meu grafite Vou dar uma ajeitadinha Aqui nas canetas Pronto, gente Ah, tô esquecendo da tesoura, gente Ó, importante Esse é o resultado do estojo Esqueci de uma coisa Muito importante A minha carteira A minha carteira, gente Eu, assim Eu quase não uso Porque eu uso o cartão Que não vai ficar na minha capinha Eu levo também a minha carteira Porque vai que Eu preciso de dinheiro físico, né Então Eu vou deixar a minha carteira Aqui nesse bolso da frente, ó Tu tem dinheiro aí? O que que você está querendo Isso no ar, Erika? Quero um empréstimo Olha o que que eu tenho Se você tiver Eu quero um empréstimo Nossa, mas O que tá acontecendo Com sua carteirinha? Cada vez que você faz um vídeo Tem mais dinheiro na sua carteira? O ano passado tinha 5 reais Ó, no começo do ano Acho que tinha 50 Agora tem 100 Essa carteira É meu esse dinheiro, eu acho E olha que ela nem é vermelha, hein Ela tá multiplicando, gente É Eu tô vendo Quem que tá multiplicando Eu vou botar todo o meu dinheiro Aqui dentro dessa carteira Pra ver se multiplica Gente, tá tudo Engraçado que a minha Só tá subtraindo O que que tá acontecendo? É que eu não gosto da minha Tem meu papel Escondido aqui É pra eu nem ver o dinheiro Eu nem lembrava desse dinheiro aqui Mas enfim Vou colocar aqui nesse bolso Que a gente não colocou nada Ó Vou jogar ela aqui dentro Eu amo que a minha carteira Gente, da mesma cor que o meu estojo Aí eles ficam de parzinho, né Vou colocar o estojo aqui Dentro da mochila No lugarzinho dele Ó Aqui E gente É isso Na minha mochila Não tem muito mais o que colocar Lógico que no dia a dia Eu coloco a minha garrafa Eu sempre coloco a minha garrafa Aqui nesse bolso Que não tem o chaveiro pra atrapalhar Então eu deixo ela aqui nesse bolso E eu levo meu óculos também, né Que eu coloco ele dentro da caixinha E coloco ele aqui na mochila Vou usar ele, né Então não vou colocar aqui dentro Meu material escolar é esse E como vocês podem ver Quanto mais a gente vai crescendo E mais os anos vão passando Menos material a gente leva Na verdade, né Porque a gente só precisa de caneta Caderno E só Engraçado que a coordenadora Outro dia foi pegar sua mochila Pra mim E ela perguntou O que você carregava na mochila Que parecia que você carregava pedra Ela falou pra mim Deve ter uns 10 quilos Essa mochila dela Gente, calma aí É por causa da postila Aquela postila Tem tipo 500 e poucas páginas E é muito pesada É um trampolho desse tamanho Aí eu coloco dentro da mochila Gente, acabou o espaço Acabou tudo Ficava muito pesada Porque, ó Não tá pesada Mas sabe também o que pesa? O meu caderno e o meu estojo O meu estojo pesa bastante A necessaire que pesa Não, não Sim Tá bom, gente Então tira o caderno Tira o caderno Se os dois tão pesando igual A gente tira o caderno Porque eu uso menos Ah, gente Eu não sei Eu acho que é por causa da postila mesmo Que tem que fazer, né Porque eu não posso deixar lá na escola Se não ficar na postila Ai, gente Veio que eu queria um armário Lá na escola, hein A escola podia ouvir minha sugestão E comprar um armário Um armário pra cada um Um armário pra cada sala, né Que a gente deixava as coisas lá E aí levava a mochila levinha, ó Evitava as dores nas costas, gente Porque a gente já é meio sedentário Já é meio Fica sentado o dia inteiro Então a gente precisa evitar A dor nas costas Vamos deixar as coisas lá na escola Eu acho que isso Mãe, eu super Deixaria a minha mochila na escola E você ia fazer tarefa de casa como? Gente, eu nem posso mesmo Brincadeirinha Eu faço sim Mas aí tá bom Aí eu trago Pode deixar lá Tem que trazer pra casa com peso mesmo Mas enfim, pessoal É isso Esse é o meu material escolar Espero que vocês tenham gostado E eu quero saber de vocês As aulas de vocês já voltaram, gente? As minhas voltam segunda-feira Dia 5 de... Volta amanhã Mas não é segunda Você vai segunda-feira A sua aula que volta amanhã As minhas aulas voltam amanhã Sexta-feira, dia 2 Eu não sei o que foi a ideia, né? Porque, gente, pelo amor de Deus Aula de sexta-feira De nada Eu, obviamente, eu não vou Acho que ninguém vai também, né? Então, assim Eu tô só dizendo pra ninguém aí mesmo Mas enfim Eu vou só na segunda Porque pra mim semana começa na segunda, né? Meu material escolar vai ficar aqui prontinho Pra segunda-feira Então me conta aí vocês As aulas de vocês começam sexta-feira mesmo Ou segunda? Mas é isso, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Deixem muitos likes Clicando no joinha aqui embaixo Se inscrevam no canal Clicando no botãozinho vermelho E ativem as notificações Clicando no sininho Não se esqueçam de ir lá no meu Instagram Que é a Luisa Vinco Que vai estar aqui na tela E na descrição do vídeo Um beijo e tchau! 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 Tchau!